Um, dois, três... Meu nome é Marcos, sou professor de teoria musical, professor de declaração do Instituto Flor de Lis. Crianças que os familiares eram envolvidos, como com tráficos, crianças problemáticas que vêm pra cá, que passavam o maior período de tempo nas ruas, até mesmo com o risco de se envolver em coisas erradas, hoje passam um bom tempo aqui dentro, fazendo curso, aprendendo instrumentos. Quem sabe eles amanhã dar aula aqui e dizer que o professor Zaqueu ajudou eles. É um trabalho que tem abençoado a vida de muitas crianças e de seus familiares. E por isso que o Instituto tá ali, né? O Instituto tá crescendo, graças a Deus. Atenção do Instituto e Circusão Atenção do Instituto por Alilos